Eu vejo todo esse potencial desperdiçado E droga uma geração inteira enchendo tanques de gasolina Servindo mesas ou escravos do colarinho branco Os anúncios nos fazem comprar carros e roupas Empregos que odiamos para comprarmos porcarias que não precisamos Somos os filhos do meio da história, gente Sem propósito, sem lugar Nós não temos grandes guerras Nem grandes depressões Nossa grande guerra é a guerra espiritual Nossa grande depressão é nossas vidas Todos nós fomos criados vendo televisão Para acreditar que um dia todos seríamos milionários e deuses do cinema E estrelas do rock Mas nós não somos Devagar vamos aprendendo isso E nós estamos muito revoltados Estamos chegando com a humildade Diretamente da zona da zona leste Querendo apenas conquistar nosso espaço Sem precisar pisar em ninguém Cabeça erguida e punhos errados Prontos pra bater de frente com o futuro Sem deixar de lado nosso passado De família humilde, mas nunca corruptos Sempre valorizando nosso ideal Lutando com a força de quem nos fez acreditar Sai da reta, cuzão Chegando pra quebrar Congresso nacional que só faz nos roubar Se tem fim da puta lá Tem maloqueira aqui Não vai ficar barato o que cês falam de mim Se Brasília agora é o meu campo de batalha Prazer estou aqui Apresento minhas armas Punhos errados Prontos pra combater As injustiças de todos Os que estão no poder Lutamos por todos Se tem sede de justiça Fazemos recorrer na voz do oprimido Sem limitações Sou porrada no ouvido Fortalecendo a cena Pra acabar com seu partido Chega de ser um robô Manipulado e oprimido Fechando a porta e a janela Pra corrupto e intruso Pois outros sabem Sou brasileiro, sou paulista Não sou conduzido Conduzo Ainda que eu caminhei pelo vale da morte Não temerei mal ao gol Porque eu sou o filho da puta Mais perigoso desse vale Então por favor com seu partido Eterno e gravata, ele julga o meu caráter Minha família me ensinou, deu verdade Discriminado, pisado e até crucificado Por um homem corrupto, de eterno importado Impérios, todos os dias surgem na cidade Irridos com meu dinheiro, minha dignidade Dinheiro na cueca ou dentro dos balotes Mas pra entrega e ultrapassa de caloces Desce da morte nessa porra Batendo de frente com vacilão Mostrando que só se vence aqui Tentei humildade pé no chão Tente coragem pra seguir Levantar-se sempre sem medo Não importa quantas vezes cair Sem temer o que vem pela frente Mesmo que o mundo inteiro ruiz Agora o seu julgamento Não atinge mais meu orgulho Quem um dia foi traído Será forte no futuro Agora o seu julgamento Não define mais o que sou E na sua cabeça e me corra Que a chance da morte nessa porra Conceito valer a opinião De que o caráter vale a pena Mas em seu mundo de impotentão Já não me envenena Superior é ter sua honra Inaparável por dinheiro algum Nem trocar a sua família Por nada nem lugar nenhum Fazer valer sua honra Mantenha a sua fé Caus Vem Da queiros Que sim Mantenha em pé A CIDADE NO BRASIL 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 Oh! Feche o olho e reza Sua vez, meu irmão Feche o olho e reza E só isso é que vou Feche o olho e reza Sua vez, meu irmão Feche o olho e reza Oh! Oh! A CIDADE NO BRASIL 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 Não desista por bobagem E me encheram o ódio, tentando atrapalhar Putas vezes se ganhou, putas vai ter que ganhar Não importa se cair, não vai desistir MÁ! 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 RÁPerbeat De cara fechada é minha expressão, é cruel Não sou ator, não tenho grana nem papel Na novela da sua, sou seriado de playboy Sou maloqueiro, sou paulista, tenho sangue no sol Eu sou um artigo, arregaçando o seu ouvido E a saudora das ruas, é porrada desde iniciosa O som é protesto, é nossa impressão Não tem propaganda, o livro é pensar um fusão Eu sou um artigo, não adianta correr Não sou um artigo, arregaçando a TV Direto de São Paulo, a cidade do cão Não bota as pés, premei, tampa os bebê meu irmão Não sei ter chuta, tá dando, se a evita morta Só quero ver a conta apaga na porta Embraço a marrom, que vende pra outra, não vem Bebê falido, tentando se promover Mas esse tipo de gente é propaganda enganosa Uma embalagem bonita, encheada de potas Não vou mais comprar tudo esse lixo informativo Não quero essa porra, escoando em meu ouvido Eu sou um artigo, não adianta correr Eu sou um artigo, arregaçando a TV Direto de São Paulo, a cidade do cão Não bota a fé, premei, tampa os bebê meu irmão Não bota a fé, premei, tampa os bebê meu irmão Não bota a fé, premei, tampa os bebê meu irmão Não bota a fé, premei, tampa os bebê meu irmão Não bota a fé, premei, tampa os bebê meu irmão Família, parceiros, carrego no meu peito Em minhas costas, problemas também tenho Trabalho honesto, o resto é o resto Não piso em você pra obter sucesso Não serei seu melhor conselheiro Falo o que você não quer ouvir Minha missão não é te agradar Nem fazer você gostar de mim Não me preocupe em perder a amizade Eu ostento somente a verdade Falsidade, vaidade Sem espaço pra mal-caráter Tenha sub-neu formada Não seja mais um entre o covão Todos sabem que infelizmente Você só é o que você tem no bolso Só se conhecem os parceiros de verdade Quando você está meu papio Cadê o sentido de seus amigos? Não é o que você tem no bolso? Vem sem você em primeiro lugar Não se iluda, ninguém vai te ajudar Não atrapalha a caminhada de ninguém Faça isso e você só tem a ganhar Vem sem você em primeiro lugar Não se iluda, ninguém vai te ajudar Não atrapalha a caminhada de ninguém Faça isso e você só tem a ganhar Não serei seu melhor conselheiro Falo o que você não quer ouvir Minha missão não é te agradar Nem fazer você gostar de mim Não me preocupo em perder a amizade Me ostentam somente a verdade Falsidade, vaidade Sem espaço pra mal-caráter Santa morte é unir Desilindade, caráter, respeito Desilindade, caráter, respeito Prefiro morrer em pé Do que viver de joelhos Não quero deixar corrente Aos meus herdeiros Quero deixar a paz O mundo um pouco melhor Não quero ver o filho meu Matando gente por pó Na carpolândia o bicho pega Enquanto o nevo delira Oficina do diabo Te sentimento e te invadir Se reina o sistema Prego o conformismo Facente calado Que te joguem no abismo Se reina o sistema Prego o conformismo Facente calado Que te joguem no abismo Capador Quando eu louco você não cega a lugar nenhum Capador Quero mudar a droga Mano ser só mais jovem Capador Quero mudar a droga Prisionado em sua mente Capador Já falo no IPL Quero te guia tanto de jeito Não se deixe levar Não se transforme em memória É melhor ser caneta Que fazer parte da escolha Se desistir ganho ou sem dor Eu tô pagando pra ver Não acredito em jeito Só quer pisar em você Pra tudo existe só idos Pra tudo se dar um jeito Mantenha-se limpo E baterá seu respeito Não seja escravo da droga Põe-se no seu lugar Pronte de cara limpa E todos com respeito Luna Venta C shove Cuidado Põe-se no seu lugar Toma Venta 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 Prefiro morrer em pé do que viver de joelhos Não quero deixar correntes aos meus herdeiros Quero deixar a paz, o mundo um pouco melhor Não quero ver um filho meu matando gente por pó Campador! Mas eu louco você não chega a lugar nenhum Campador! Escrevo da droga, mano, você é só mais um Campador! Escrevo da droga, aprisionado em sua mente Campador! 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 Escrevo da droga, aprisionado em pé do que viver de joelhos Campador! Campador! Brasil! E aí